Há alguns meses nossa equipe esteve no bairro Beira Rio, na rua Rolim de Moura, onde a ponte do Rio Anta foi queimada no ano passado. E até aquele instante ainda não tinha sido reconstruída e as obras iniciaram essa semana, não é prefeito Luizão? É verdade. Quando vândalos queimam de prédio um patrimônio público, até a gente licitar os produtos, licitar a madeira, comprar, demora um pouco e também fica muito mais caro. Então a ponte foi queimada e daí nós demoramos um pouco para refazê-la. Peço desculpas ao cidadão que mora naquela região, que utiliza aquela ponte com meio de transporte entre os bairros Jardim Tropical e Beira Rio para vir ao centro da cidade, principalmente, e também pessoas que, as crianças que estudam nos colégios ali próximos, ficou ruim para eles. Mas nós demoramos um pouco para fazer, porque custou muito caro para fazer uma ponte que foi totalmente queimada naquela ocasião. Então agora estamos fazendo, está terminando. De hoje até final de semana vamos entregar a ponte toda arrumada e vamos arrumar as ruas naquele setor também, para que as pessoas possam ter uma trafegabilidade normal. Peço desculpa pela demora, mas por favor, gente, nos ajudem a cuidar dos patrimônios públicos, não só das pontes, mas dos prédios públicos, enfim. Toda obra pública, tudo que é público é do povo e nós não podemos nem depredar e nem estragar. Está aí para você utilizar. Então nos desculpe e também aproveite agora, vocês que moram no setor ali, para utilizar essa ponte que está sendo muito bem feita. É de madeira, mas está sendo muito bem feita. A galeria também da Avenida Manaus já está, se não me engano, até concretada, já em obra de caminhar para poder finalizar também. É verdade. Ali na Avenida Manaus, uma avenida importante que liga os bairros ali ao centro da cidade, nós já concretamos a base dela e agora vamos erguer a estrutura e rapidamente vamos fazer aquela galeria. É uma galeria grande, uma obra cara e vamos fazer uma obra de primeiríssima qualidade. E eu estive falando com os moradores ali do entorno ali esta semana e falei a eles, olha, para nós fazermos asfalto para vocês aqui, precisamos primeiro fazer as obras de arte, que são as galerias, arrumar aqui bem direitinho e depois vem o asfalto para vocês também. Então eu acho importante, é uma obra de muita importância para a nossa cidade aqui. E olha gente, nós vamos ter muitas galerias e muitas pontes esse ano e também muito asfalto. Eu acho que a população vai ficar feliz com o nosso trabalho nesse ano de 2020. Eu acho que a gente vai ficar feliz com o nosso trabalho nesse ano de 2020. Eu acho que a gente vai ficar feliz com o nosso trabalho nesse ano de 2020. vai ficar feliz com o nosso trabalho nesse ano e eu acho que o nosso trabalho nesse ano de 2020.